Hoje nós iremos falar de uma linha de perfumes com incrível custo-benefício. São fragrâncias que entregam muito e custam pouco. Três perfumes aqui de 100ml que custam R$ 169,00. Estou falando da coleção Premium da casa Ferrari, com Bright Neroli, Pure Lavander aqui e o Noble Fig. Três fragrâncias incríveis com destaque para algumas matérias-primas. No caso aqui ó, figo, nesse caso lavanda e baunilha e aqui um Neroli espetacular. Perfumes galera que tem qualidade de ingredientes espetacular e preço de banana, preço de perfume nacional. Tá curioso pra saber mais sobre eles, fica até o final deste vídeo e sem mais delongas, roda a vinheta aí papai. Se você ama andar cheiroso e quer todos os dias conhecer novas dicas sobre perfumes importados e nacionais, comece curtindo esse vídeo, compartilhe nas suas redes, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações. Me segue também no Facebook e Instagram e participe do nosso grupo exclusivo do canal, o grupo do aplicativo Telegram. Quero dizer pra vocês que vocês podem comprar os perfumes que eu vou mostrar hoje aqui, direto no site The King of Tester. Vou deixar pra vocês o link deles aqui na descrição do vídeo e também o meu cupom que dá desconto lá. Olha só, é importante falar que esses perfumes não custam esse preço normalmente, tá? Essas fragrâncias aqui custam por volta de 300 reais, esse é o preço normal. Porém, essa é uma promoção ilimitada de Black Friday, da última vez que eu olhei tinham 20, 25 peças de cada um deles. Pouquíssimas unidades, gente. Eu acho que essa quantidade não vai durar até o vídeo de hoje ser postado, vamos dizer assim. Hoje é dia 9 de novembro, né? Eu tô gravando esse vídeo no dia 9. Eu acho que esses perfumes acabam antes disso, aliás, antes disso, porque eu divulguei também na live, nos stories, né? Mas enfim, tô torcendo pra ter alguma quantidade ainda. Na última vez que eu olhei hoje tinham 20, 25 mais ou menos de cada um. O pessoal da King falou que ia tentar conseguir mais nesse preço, que era pra durar até a Black Friday, mas assim, foi muito rápido por conta da oportunidade. Então eu vou deixar o link aqui, entra no site, se tiver ainda, é uma boa oportunidade pra vocês. Eu acho que amanhã, dia... Eu não sei quando vai ser postado, né? Mas eu acho que vai ser postado por volta do dia 10 ou 11 de novembro esse vídeo. Bom, veja aí se tem. O link tá na descrição. Realmente, eu não sei se vai durar muito tempo por conta da oportunidade do excelente preço. Talvez até tenha, mas num preço um pouco mais elevado. Vamos lá, pessoal. Pessoal, sem mais delongas, eu quero começar logo aqui a falar dessas fragrâncias. Aqui vai ser um vídeo de apresentação, uma mini resenha de cada um deles pra vocês, tá? É uma linda coleção, essa coleção colorida aqui, né? De três cores. E o que eu acho legal dessa coleção é que é uma... É muito interessante porque é uma coleção de Ferrari, que a gente sabe que é uma marca automotiva, mas que tem um apelo aqui, mais ou menos igual a gente tem na alta perfumaria, que é esse apelo focado em notas, né? Eu achei muito legal e isso demonstra a importância da Ferrari na história da perfumaria. A gente sabe que o Ferrari Black é um dos perfumes mais vendidos de todos os tempos, né? A Ferrari tem uma importância muito grande na história de perfumaria mundial. O Ferrari Red, Black, né? É realmente uma marca tradicional de perfumaria. Eu coloquei as caixas aqui atrás. Deixa eu só mostrar rapidinho as apresentações. Todos eles têm essa caixa aqui padrão, tá? Tem uma ideia aqui mesmo de perfumaria de nicho, de trazer os frascos, né? Como vocês viram, os frascos padrões, as caixas padrões com a mesma tampa, com o mesmo vidro, só mudando um detalhe ou outro aqui, no caso as cores, né? E as matérias-primas. Então, gente, o Pure Lavander, que é esse primeiro aqui, tem uma nota de lavanda, um absoluto de lavanda espetacular. Eu vou apresentar isso para vocês com detalhes. O Neroli, com foco em flor de laranjeira, no caso, Neroli. E esse Noble Fig, ou Noble Fig, é, olha, vou dizer para vocês, o melhor figo que eu já senti. Inclusive, melhor que o figo de Amalfi de Aqua de Parma, que é um perfume de nicho. Então, assim, surreal mesmo, tá? Vamos lá, gente. A apresentação aqui, ó, muito bonita. Essa linha, apesar de ir básica, você percebe que tem um apelo diferente aqui, né? Apesar de ser Ferrari, que a gente sabe que é uma linha de perfumes, que tem uma pegada um pouco mais massiva, essa linha não é uma linha massiva, é uma linha exclusiva, é uma linha premium, ok? Tanto que os perfumes aqui são feitos na Itália. Então, assim, é diferente, é diferenciado. Eu fiquei muito impressionado e eu queria muito ter essa linha, essa linha premium da Ferrari. Esses três aqui são fantásticos, tá? Vamos lá, vamos começar então aqui, pessoal, com o Pure Lavander, tá? Vocês viram aqui, né, como que é a apresentação também. Todos eles têm essa tampa de couro. Achei muito legal, né, esse detalhe aqui dessa tampa de couro. Um frasco minimalista, vocês percebem que tem uma vibe mais chique, uma vibe mais elegante, né, ó. Um peso muito grande no frasco. A tampa, ó, olha isso, gente. Dá pra perceber o impacto, ó. Assim, é uma tampa bem, bem, bem pesada, tá? Dá pra ver aqui, eu acho que é uma tampa bem pesada. Olha, aqui em cima também tem esse logo da Ferrari, que é lindo demais, detalhe de couro, tá? Essa apresentação padrão dos três produtos só muda mesmo a cor, ok? Então vamos lá. Pure Lavander, galera. É uma fragrância que tem, como vocês viram aqui, a nota de lavanda, claro, em evidência. E tem também uma pegada de baunilha. Então essa lavanda que traz um aspecto confortável, um aspecto limpo e uma nota de baunilha na base, trazendo sensualidade. Frescor e sensualidade, vamos resumir desse jeito, tá? Uau, uau! É simplesmente maravilhoso. O que eu mais gostei aqui foi justamente a qualidade dessa lavanda. Um absoluto, um extrato de lavanda, no qual você percebe aqui que é um material de qualidade top. De qualidade top. Lavanda francesa. Não é fraquinho não esse perfume, galera. Tem qualidade mesmo de alta perfumaria, tá? Lavanda francesa, muito confortável, aconchegante, com uma base amadeirada e um toquezinho de baunilha fantástico aqui também, com um leve picante de cardamomo, tá? Então assim, levemente especiado, aromático, com esse toque abaunilhado, aconchegante e confortável na base. Espetacular. É um perfume versátil. Vai com tudo. A assinatura. Muito bom pro trabalho. Muito bom, assim, pra você usar pro dia a dia. Faculdade, almoço, almoço de negócios, encontro com os amigos, tá? Vai com tudo. O legal, gente, é que esse perfume aqui, de toda a coleção, eu acho que é o mais fácil de agradar pra você que procura uma fragrância pra receber elogios, né? Se tá na dúvida de qual comprar, eu acho que esse daqui é o mais agradável. É um perfume de cabeceira. Uma fragrância pra você deixar ali. Se tiver na dúvida de qual perfume usar, tá? É uma fragrância pra todos os momentos, tá? Cheiro simplesmente maravilhoso. Uma lavanda fantástica. Detalhe. Teste de fixação e projeção. Esse daqui fixou por volta de 6... De 6 a 8 horas, depende do dia, né? Mais ou menos por aí. De 6 a 8 horas na pele. Excelente qualidade, considerando que é um perfume super confortável, super fresco, tá? Muito legal, como eu falei, pra você ter como assinatura. Seguindo aqui, vamos agora pra duas fragrâncias que me surpreenderam muito quando a gente fala aqui de qualidade e matéria-prima, tá? Vamos lá. Esse Bright Neroli, gente, tem uma nota de flor de laranjeira, ou no caso o Neroli, como a gente tá falando aqui, que é surreal. Laranja amarga na abertura com flor de laranjeira. Incrível a qualidade dessa fragrância. Base amadeirada com leve toque de musk também. Pra você que gosta de mandarino de amalfi, de Tom Ford, Neroli Portofino, você precisa conhecer essa fragrância aqui. Segue mais ou menos o mesmo caminho, tá? É uma fragrância que tem toda essa elegância, né? Esse toque cítrico que é espetacular. Se você gosta, por exemplo, de clássicos, clássicas colônias cítricas italianas, como por exemplo, 4711. Até mesmo a gente pode falar aqui, ó, um Eau de Rochas, um Dior Homme Cologne, Artisan, né, de John Varvatos, Artisan Pure. Você vai pirar nesse perfume aqui, se você gosta de cítrico tradicional, beleza? Gente, é uma tangerina deliciosa nessa abertura aqui, ó, com essa nota de laranja amarga bem presente e a flor de laranjeira aparecendo como se fosse um bosque de laranjas, um pomar de laranjas, entende? Essa atmosfera de um sítio de um pomar é qualidade de perfumaria de nicho, muito parecido com o que a gente tem, como eu falei, em Neroli Portofino, na linha Blue Mediterrânea e de Águas de Parma, tá? Fantástico, opa, caiu aqui, fantástico, fantástico, vale muito a pena vocês conhecerem. E quando a gente fala que tudo isso está com um preço de R$169, parece piada, né? R$169 no tamanho de 100ml. E vamos agora para o meu preferido dessa coleção, que é o Noble Fig. Eu acredito que signifique figo nobre, isso, não sei, sinceramente não sei. Mas se não significa, eu vou dizer para vocês que ele tem um figo, sim, muito nobre, tá? Tem uma fragrância que eu particularmente gosto muito de figo, que é o perfume Aqua de Parma Fico de Amalfe, você está vendo ele aí na tela, né? Para mim até hoje, esse era o melhor perfume de figo da minha coleção. Outro figo que eu gosto muito é o Long Cha da casa Nishani, tá? São duas fragrâncias que eu particularmente gosto muito de figo. Agora eu vou dizer para vocês que o figo desse perfume me surpreendeu muito mesmo. Vem comigo aqui, ó. Uau! 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 É simplesmente maravilhoso, tá? É um figo tão cremoso, com uma proposta carnal, carnuda, sabe? Um figo adocicado, parece uma geleia de figo. Tem uma doçura espetacular e na secagem que está aqui no meu braço, inclusive, que eu estava usando, ele aparece com uma folha de figo que traz o lado mais verde. É simplesmente espetacular. Vou dizer para vocês que foi o melhor figo que eu senti. Superou para mim, olha, superou Fico de Amalfe de Aqua de Parma. Superou! É um perfume mais barato? É perfume designer? É! Mas não é que é melhor, eu achei mais gostoso. Porque ele tem esse lado mais doce, que parece uma geleia, um doce de figo, bem cremoso, bem suculento nessa abertura, entendeu? É incrível. E o figo, olha aqui. Gente, é delicioso. A minha avó fazia um doce de figo com um pedaço de cravo, assim. Tinha mais ou menos esse cheiro, era um cheiro meio, quando esquentava na panela, vinha aquele cheiro na cozinha, aquele esfumaçado de figo meio doce com cravo. Era mais ou menos isso que eu sentia e aqui me fez voltar no tempo, cara. Bom, vamos lá. Agora, falando um pouquinho desse perfume, né? É uma fragrância extremamente elegante. Um cheiro de rico aqui para o dia ou até mesmo para a noite. Mas é uma fragrância que traz uma sofisticação incrível. Cheiro de luxo e sofisticação para você usar durante o dia, durante a tarde. Para um almoço, reunião de negócios, tá? É um perfume que vai com tudo. Tem toda essa elegância. Vale muito a pena você conhecer, tá? Noble Fig da casa Ferrari. Essa coleção é realmente muito especial e vale a pena reforçar que você encontra lá no site The King of Tester. Vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo. Tem cupom de desconto lá também. Dá uma olhadinha porque eu acredito que você vai se surpreender com essa linha. Preço muito bom e perfumes também espetaculares, tá bom? Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você gostou, deixa o like, compartilha, comenta e se inscreve. Beijo e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri